Onde é que Ibotu mora? Mora nas águas do mar. Onde é que Ibotu mora? Mora nos rios, mora no mar. Às vezes eu me pergunto quanta fé, quanta ancestralidade, força, cultura transporta esse rio? Quantas músicas cabem nesse rio? Esse calor amazônico tá muito num ritmo nosso. Isso tem a ver com a nossa musicalidade. Olha esse movimento permanente dessa água aqui. O povo do Pará, se não tem ritmo, cria um outro, sempre aparece algo novo. E quando a gente chega em cima do palco e a gente vê o treme da molecada e tudo mais, entendeu? Cara, foi pressão. Essa música é pressão. É o groove da Amazônia, sacou? Treme. 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 A vida só não se sustenta. Você precisa da poesia. Eu digo que é um rebujo no remanso, né? Eu vou remanciando e a pessoa vai se segurando e vai dançando. Enquanto muitos artistas estão dormindo, esperando o sucesso chegar, eu tô indo correr atrás dele. Só que a pessoa tem que ter muita fé. Eu olho, sinto a música, eu recebo. As pessoas olham a natureza, mas não se encontram com ela. E isso era só uma parte do que a gente tava se propondo a fazer. Que era devolver pra natureza o que a gente colheu dela. Esse mesmo rio que quando criança eu achava intransponível, foi esse rio que me levou e que me leva pelo mundo inteiro. Música